Eu gosto de jogar, então devo virar um programador? Bom, eu gosto de jogar e acabei virando um programador, então talvez isso também seja verdade pra você. Na minha adolescência, dos 13 aos 17 anos, eu praticamente só jogava o dia inteiro, eu não saia de casa, eu não gostava de sair de casa, eu gostava de jogar pra caramba, eu jogava muito jogo online, eu jogava muito RPG, eu jogava muito jogo de estratégia, e eu sempre gostava muito de entender como que os jogos funcionavam, tipo, como que era a estratégia, eu gostava muito da parte que eu podia planejar as coisas e eu conseguia montar estratégias que funcionavam em determinados cenários, e eu gostava da forma como eu conseguia encaixar peças de um personagem e como essas peças tinham atributos ou coisas específicas que me ajudavam a ser mais eficiente contra outras classes dentro do jogo. No caso de RPG, um jogo que eu tenho feito muito disso recentemente é o Elden Ring, onde tem tantos fatores diferentes que afeta o seu personagem, e essa quase que chatice assim com detalhes é algo muito característico de bons programadores também. E eu gostava bastante também da parte onde eu conseguia montar uma equipe específica pra destruir a equipe oposta que tinha fraquezas bem específicas. Então assim, eu basicamente sempre gostei muito do processo. Uma coisa que eu acho que acontece muito com as pessoas que costumam virar programador depois é que tem alguma coisa na vida delas, alguma atividade, algum hobby, alguma percepção que elas têm, alguma coisa que meio que leva elas pra poder despertar o interesse por isso. O que me levou a despertar o interesse por programação na época é que eu simplesmente queria hackear os jogos. Eu jogava muito jogo online, e um jogo online que eu mais joguei na época, um dos que eu mais joguei na época, chamava RF Online, e nesse jogo eu conseguia... Eu tinha um hack que eu baixei, que eu tive que fazer algumas edições numa ferramenta chamada Cheat Engine, que me deixava deixar o personagem bem mais alto do que o normal, e dessa forma eu conseguia bater nos bichinhos lá embaixo, nos monstros lá embaixo, e os monstros não conseguiam me acertar de volta onde eu tava no lugar mais alto. E pra fazer isso eu tinha que editar um código hexadecimal, e foi aí que comecei a interessar um pouco mais sobre essa área de código, essa área de pegar e destrinchar as coisas, fazer do zero, mexer na parte que parece ser chata, ou na parte que parece ser super técnica, na parte que parece ser muito complexa pra maioria das pessoas, mas isso me interessava pra caramba. E a área de segurança da informação também me interessava pra caramba, continuou me interessando muito, muitos anos depois, e eu percebi que uma das formas de entrar mais nesse mundo de segurança da informação, de hackear as coisas, era aprendendo a programar. Então eu pensei, tá, eu vou descobrir uma forma de querer... Eu vou descobrir uma forma de aprender mais sobre isso aqui. Então muitos anos depois, já se passaram vários anos depois da série que eu gostava de hackear jogos, na verdade eu meio que gosto, mas eu só não faço isso mais agora. E por favor, pessoal, não me peçam pra poder hackear nada, não vou hackear nada pra vocês. Mas uma coisa que eu acredito que os jogos têm em comum com a programação, é a curiosidade por entender processos e estratégias. Uma coisa que você vai pegar em praticamente qualquer jogo, é se você for bem estratégico, se você for bem esperto, isso dá pra caramba os mínimos detalhes de como você ganha 1%, 5% a mais de dano, pra você dar mais dano no inimigo, ou pra você ter mais defesa. Essa questão de ser bem minucioso com os detalhes, é uma coisa que transfere pra caramba pra programação. Tipo, detalhes, se importar com detalhes. Isso é muito importante, porque na programação, um ponto e vírgula vai fazer a diferença pra você. Uma forma que você chama a função vai ter um custo maior ou menor. Uma forma que você importa um modo, tem um custo maior ou menor. A forma que você monta um software, ele vai performar bem, ou vai performar não tão bem quanto ele poderia. Então, muito do que você faz nos jogos, eles transferem muito bem pra programação. Mais as questões de princípios, as questões de o que desperta interesse. Essas coisas que despertam interesse, eu acho que transferem muito pra programação. Mas eu não vou dizer que só porque você gosta de jogar, que você necessariamente deve virar um programador. Eu tenho, inclusive, um meu primo, que ele começou a fazer sistemas de informação, a mesma faculdade que eu fiz, e ele também jogava pra caramba, mas depois de um tempo ele começou a achar que era chato pra caramba estudar programação, e acabou se desmotivando. Eu, pra mim, foi o contrário. Eu comecei a estudar, e quanto mais eu estudava, mais eu me interessava, mais eu queria continuar, mais eu queria aprender, mais eu queria fazer, eu queria tentar testar, criar coisas. E assim, eu acho que o efeito fica bem claro quando você começa a estudar mais intensamente. Porque eu só consigo ver duas possibilidades. Ou você vai odiar, vai querer quebrar o computador e jogar ele longe pela janela, ou você vai começar a ficar tão curioso que você não vai conseguir dormir. Você vai querer estudar tanto, vai querer aprender mais. E eu falo que as pessoas que entram assim, elas têm uma chance de crescer muito rápido, porque você vai fazer por hobby. Tem uma possibilidade de pessoas que entram só pelo dinheiro, eu sei que tem uma porção muito grande de pessoas que entram pelo dinheiro, e dá pra você fazer uma carreira assim também. Mas quando você tem um interesse, e se você vem de um background de jogos, muito disso você pode aplicar, por exemplo, pra desenvolvimento de jogos. Então, tem como você também entrar dentro da área de programação e continuar trabalhando com jogos. Então, se você é um desses que gosta de jogar, quer virar programador, deixa aqui embaixo o que te motiva a querer virar programador e compartilha com seus colegas que estão também assistindo esse vídeo. E não esqueça, pessoal, se você quer começar a se tornar um programador de forma gratuita, eu tenho um curso de lógica de programação, vou deixar o link aqui na descrição, pra você começar agora a aprender a programar, e quem sabe descobrir que você gosta pra caramba disso. Se você gostar, eu vou ficar muito feliz também, porque quantos mais programadores tivermos aqui no mundo, melhor nós podemos criar soluções pra ele. Beleza, pessoal? Um grande abraço, vejo na próxima, não esqueça de se inscrever se você gostou desse canal.